Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começou mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meus acessórios e até de cabelo também vou mostrar pra vocês, tá bom pessoal? Se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando o seu like, seu comentário, se inscreva, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos Me segue lá no meu Instagram, tá bom pessoal? E também pessoal que tá muito frio, aqui onde eu moro, vocês me falam aí onde vocês moram, tá frio, tá calor Deixa aí no comentário qual tipo de vídeo você gosta, tá bom? E é isso, então bora pro vídeo Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o meu acessório, o primeiro acessório aqui ó pessoal, esse colar, escrito com meu nome, Vitória, coração Muito lindo, ele é assim ó, vou mostrar o outro, é esse daqui, esse aqui ó, uma estrelinha, muito bonito ó pessoal Olha como ele é Ele é assim Também eu tenho mais outro Que é de Paris Eu nem tenho mais o brinco, não tenho outro vídeo De acessório de cabelo, vou deixar aqui pra vocês Verem, tá bom pessoal? Bem bonitinho Agora eu tenho esse aqui também, a tiara Tiara é muito linda ó pessoal Essas pedrinhas, bem bonitinho Bem delicado Então só esse é o meu acessório, pra vocês tenham gostado E deixa aí o seu comentário O que você achou do vídeo Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho, se inscreva Todos, aperta todos, todos os vídeos vão aparecer pra vocês, tá bom? E me segue lá no Instagram E é isso pessoal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E tchau e beijos E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau